E acontece neste momento a abertura oficial da 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O repórter Carlos Fogt está acompanhando a movimentação lá na Praça da Alfândega. Boa noite, Carlos. Conta pra gente como é que está a abertura do evento por aí. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste aí de casa. Está iniciando neste momento mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Portanto, de hoje até o próximo dia 15 de novembro, o público vai poder conferir milhares de títulos e diversas atrações culturais deste que é considerado hoje o maior evento do gênero a céu aberto da América Latina. E olha só a quantidade de pessoas que já começa a se formar aqui em um dos corredores principais da feira. E só pra vocês terem uma ideia, são 93 bancas que mesmo hoje, no primeiro dia, com tempo ruim, já iniciaram suas vendas. Mas o que mais chamou a atenção nisso tudo foram os pequenos devoradores de livros. Tempo nublado e com temperaturas baixas no primeiro dia da Feira do Livro. Mas isso não impediu a visita dos apaixonados pela leitura. Eu sempre gosto de vir aqui. Todo ano eu venho. E olha que eu moro em Manaus. A feira mal começou e a banca do seu ermilo já foi bastante procurada. Eu acho que a expectativa é boa. Pelo começo que deu, tá mais ou menos. A expectativa é de que esse ritmo de vendas e de público se mantenha. A qualidade do evento é a garantia do sucesso, mesmo em épocas de crise. Enfim, a gente já tem um know-how de 62 anos fazendo a feira, né? E todo ano sempre tem um problema. A gente vai, ó, há tempos que a gente vem todos os anos com um problema econômico. Talvez esse ano houve uma gravante maior, que além de econômico vem um problema político, essas coisas todas. Mas a gente conseguiu fazer, fortalecer a feira. Todos os anos a Feira do Livro propõe o debate e a reflexão de questões atuais. Este ano o evento traz como tema o analfabetismo funcional, com o objetivo de buscar soluções para esse problema que afeta a educação do país. Há várias edições preocupadas em mudar essa realidade. A feira promove encontros e projetos com crianças de escolas das redes pública e privada. Os alunos do terceiro ano do ensino fundamental, de uma instituição privada da capital, lançaram seu primeiro livro, que aborda o futuro do planeta. Para eles, a leitura já faz parte da rotina. Às vezes a gente vai na biblioteca ler, na escola. A gente, às vezes, também, eu leio, a gente lê em sala, quando o tempo está livre, a gente lê em sala. Tu gosta de ler? Gosto. É? E que tipo de livro tu gosta de ler? Todos. Neste ano, o pavilhão da Rua dos Andradas ficou menor, devido às obras de construção do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. A área internacional, a Biblioteca Moaciris Clear, a Bebeteca e a Estação da Acessibilidade, foram transferidas para o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. E como de costume, a TVE marca presença nesta Feira do Livro, com o seu estúdio de vidro, com entradas ao vivo no telejornal e também com entradas ao vivo nos demais programas da casa. Mas o melhor ainda é que, este ano, a TV Pública lançou a campanha O Amor pelos Livros Começa em Casa, que tem como objetivo incentivar a leitura das crianças em casa, acompanhada dos pais. Por isso, a TVE está arrecadando livros, pegando doações de livros infantis, títulos como Voz Chica, Venturinha, O Amigo do Vento, Coração Farroupilha, também O Negrinho Pastoreiro. Títulos que, posteriormente, vão ser doados para comunidades carentes no Morro Santa Tereza, que é onde fica a sede da TVE. Portanto, lembrem-se, até o dia 15 de novembro tem muitas atrações para conferir aqui na feira, mas também tem muitas doações para serem feitas. Direto da Feira do Livro, Carlos Fog para a segunda edição, lembrando que O Amor pelos Livros Começa em Casa.